E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo para o canal aqui Mostrando o lucrinho aqui do nosso RoboKiss on Billions Eu não estou gravando o vídeo todo dia mais porque eu estou em uma correria aqui danada Aí eu gravo o dia que dá Vou mostrar os lucrinhos dele aqui No Instagram todo dia eu posto as coisas Eu não entendo Eu já estou sendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Eu não sou daquele Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Lembrando que esse robô aqui não é o Kiss on Billions Viu gente Esse aqui é um robô que Tá sete chaves Eu não vendo Não compartilho Eu não faço nada Quando é o Kiss on Billions Eu escrevo aqui Kiss on Billions Igual esse aqui O meu outro robô aqui Deixou sete chaves Esse daqui 280 dólares de lucro já Em dois dias Esse robô aqui é uma máquina Mas por que eu não vendo ele E não faço nada Porque ele é agressivo Ele é agressivo Em menos de 48 horas Ele já fez quase 30% do capital Entendeu? Comecei com uma banca de 1k Já fez quase 30 dólares Eu não vendo ele Porque Ele é agressivo Perigoso Quebrar a banca das pessoas Agora o Kiss on Billions Esse aqui Ele vai devagarzinho Tá vendo? 45 dólares Já tem essas ordens abertas aqui E é isso aí gente Deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Segue meu Instagram Que vai estar na descrição Do vídeo aí também Falou? Dá essa força pra gente aí E Se tiver interessado Em ganhar dinheiro E mudar de vida É só me chamar Porque meus contatos Vai estar aí na descrição Do vídeo Tá bom? A gente tem uma promoção Boa pra vocês aí Nessa quarentena Eu sei que não tá fácil Pra ninguém Mas O que a gente pode ajudar A gente ajuda Falou? Tem gente falando aí Comentando Falando na bobrinha Ah mas tem esse robô grátis Na internet Tem Tem sim Inclusive O Tem um rapazinho Deixa eu ver se eu acho A conversa aqui Não é esse Ah gente Não vai dar pra me achar não E vai ficar mostrando O número dos outros aqui É complicado Mas então O rapaz é Me chamando aqui Falando pra mim Cara O robô não funciona O robô não abre ordem Eu falei Mas eu não lembro Você ter adquirido comigo Cara Olha não Eu baixei no YouTube Eu falei Mas aí você vem pedir suporte Pra mim Tá de brincadeira Né cara Só que eu sou bonzinho Eu acabei E falei Não tá bom Deixa eu ver aí Aí eu fui lá Entrei no computador dele Através do acesso remoto Configurei Tudo certinho Deixei tudo certinho E o robô Continuou não abrindo ordens Gente Então vocês tomam cuidado Esses robôs de graça Esses robôs mais baratos Que tá tendo por aí Não presta Na maioria das vezes Ele não abre ordem E tem uns que abre ordem Mas vai lá e abre ordem Tudo errado Porque não é o quiz verdadeiro Você entendeu Eles abrem ordem Só que E tudo ao contrário E só perde dinheiro Só dá loss Tá bom gente Então ó Sejam espertos Não vão atrás do mais barato Do caminho mais fácil O caminho mais fácil Leva a perdição O caminho mais longo Mais difícil Leva a perfeição Falou? Fica a dica aí E tá esperando o que? Vem lucrar com a gente Tchau Tchau Tchau